Música Música E aí E aí E aí ponto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 O Stück diz o enchedor... O garacomo O garacomo Jesus joder morrer em uma prova Oれる Oiyah O garacomo o garacomo O garacomo O garacomo O garacomo Eu vou entender que você não vai perder Eu devo ir embora Eu devo ir embora Eu devo ir embora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL